Estamos de volta, mais uma transmissão ao vivo aqui pelo canal YouTube da Unisanta, na nossa 37ª feira de profissões, desta vez uma versão online, infelizmente a gente ainda não pode abrir as portas da instituição, a gente recebe aqui nas nossas feiras presenciais 2 mil, 3 mil estudantes e por conta deste cenário tivemos que fazer, inovar e fazer uma versão online, mas não é por causa disso que você vai ficar sem informações, sem conhecer as carreiras, sem conhecer o que a Unisanta tem para oferecer de melhor para a sua formação. A gente está aqui de máscara, mas estamos com álcool gel, prevenidos e para uma melhor audição eu vou tirar aqui a máscara e assim que terminar o evento a gente com certeza vai estar utilizando aí todos os equipamentos de segurança e é o que a gente recomenda para você também, se cuide, se proteja porque vai passar, já está passando e logo logo a gente vai poder receber você aqui na Universidade de Santa Cecília com muita satisfação. Bom, a gente já recebeu agora no período da tarde uma profissional, professora Vilma do curso de Odontologia, recebemos também o professor Portolês, coordenador do curso de Fisioterapia aqui da Universidade e chegou a vez de falarmos de um curso também da área de saúde, um curso muito especial e muito fascinante que é o curso de farmácia, é muito mais além daquilo que às vezes a gente pensa, pode participar, trabalhar em farmácia, de manipulação, não tem muito mais do que isso, é onde pode atuar o profissional de farmácia e por isso nós estamos recebendo o coordenador do curso de farmácia aqui da Universidade de Santa Cecília, o professor Valbertova, muito boa tarde, professor. Boa tarde, eu também vou aproveitar e tirar a máscara para o pessoal poder acompanhar um pouquinho melhor, agradecendo aí a todos aí por toda a organização, né, a Universidade, falar que é um prazer enorme estar aqui para poder falar um pouquinho do curso de farmácia, né, o nosso curso de farmácia aqui na Unisanta é um curso já bastante tradicional aqui na Baixada Santista, nós estamos completando 18 anos de existência, né, então estamos chegando aí a maioridade, né, então curso já muito conhecido, já formamos muita gente aqui, o pessoal, todo mundo inserido no mercado de trabalho, né, e para o pessoal entender um pouquinho, né, do que é a profissão do farmacêutico, né, porque muitas vezes as pessoas não compreendem, né, onde é que o farmacêutico ele pode atuar. E muitas vezes a pessoa acha que isso está associado à profissão somente à participação na drogaria, né, ou numa manipulação, mas na verdade o farmacêutico que ele está inserido em toda a linha que envolve a parte da medicação, então desde a produção do medicamento, e aí quando eu falo a produção, eu estou dizendo desde a pesquisa, do início, do pensamento, do desenvolvimento de uma nova molécula para tratar uma determinada doença. Então, nesse momento que nós estamos aí com pandemia, né, seguramente nós temos muitos farmacêuticos trabalhando em muitos laboratórios nacionais e multinacionais, tentando desenvolver novos tratamentos e também tentando, trabalhando em cima dessa vacina que a gente tanto está esperando aí que ela chegue o mais breve possível, né. Então, o profissional farmacêutico ele vai da produção, ele vai estar dentro da indústria, ele estará também dentro das farmácias, que nós temos a drogaria, as farmácias de manipulação, as farmácias homeopáticas, nós temos também muitos farmacêuticos atuando dentro do serviço público, junto ao SUS, nas unidades básicas de saúde, vinculados a prefeituras, vinculados a concursos relacionados ao governo do Estado, farmacêuticos que trabalham hoje em Brasília, no Conselho Nacional de Saúde, que trabalham na Anvisa, farmacêuticos que estão montando o seu negócio, saindo dessa questão somente da drogaria, mas implementando os chamados consultórios farmacêuticos, né, para atender uma demanda que vai desde a orientação da parte de medicamento, mas também a parte de acupuntura, a parte de estética, a parte de cosmetologia, farmacêuticos dentro do porto, dentro da área de transportes, porque onde o medicamento está sendo transportado tem que ter um farmacêutico responsável, então toda matéria-prima que vem, por exemplo, do exterior, ela tem que ter um farmacêutico no porto que é responsável por receber e validar essa matéria, essa matéria-prima, e aí depois um outro farmacêutico será o responsável pelo transporte dessa matéria-prima até a indústria, e dentro da indústria mais um farmacêutico que vai ser o responsável por trabalhar em cima dessa matéria-prima para desenvolver um novo tratamento, e aí depois a indústria produzir a medicação, esse medicamento vai para as farmácias, e nas farmácias nós teremos também o farmacêutico atuando lá, então onde vocês ouvirem falar de medicamento, vocês vão encontrar o farmacêutico. O nosso curso aqui, ele é o chamado curso generalista, que é o que preconiza o MEC, o Ministério da Educação, ele é um curso que dura quatro anos, nós temos aí turmas tanto no período diurno quanto no período noturno, e as aulas tanto no diurno quanto no noturno, elas vão de segunda à sexta-feira. Eu já adianto para vocês que o mercado da farmácia é um mercado bastante aquecido, porque a área da saúde sempre é uma área necessária, e mesmo tendo oscilações de mercado, mas profissionais da saúde sempre serão necessários, e nesse momento então, nós olhamos aí duas áreas que não pararam em momento nenhum, que é a área de alimentos e a área de medicamentos, então mesmo dentro dessa crise, o setor da farmácia ele cresceu em todas as áreas, desde a produção, da pesquisa, até a necessidade de profissionais em todos os setores, na drogaria, na manipulação, nas prefeituras, então esse é um dado bastante importante, porque na escolha de um curso nós também temos que enxergar o mercado de trabalho hoje, e qual é a perspectiva do mercado de trabalho no futuro, considerando que nós iremos passar essa pandemia, nós já estamos quase terminando ela, mas considerando que a população brasileira é uma população que está envelhecendo, a tendência é que essas pessoas fiquem mais doentes e consumam mais medicamentos, então a perspectiva de mercado de trabalho, para a área da farmácia é de amplo crescimento, então é uma área bastante promissora também em termos de mercado de trabalho. Aproveitando, professor, falando ainda em mercado de trabalho, o Igor pergunta aqui para a gente, gostaria de saber como a farmácia atua no campo da perícia criminal? Sim, a perícia criminal também é uma área muito procurada pelos interessados em farmácia e depois também pelos profissionais da farmácia. Dentro do curso de farmácia, nós temos uma disciplina que é a chamada toxicologia forense, que é onde o farmacêutico vai aprender a ser um perito criminal. Então o perito criminal é desde a identificação de uma substância que pode ser uma droga ilícita, uma análise química dessa substância, mas também a participação de uma perícia, por exemplo, de um corpo que foi encontrado e há uma suspeita dele ter sido envenenado ou ter cometido suicídio. Então o farmacêutico vai trabalhar com essas amostras biológicas também para emitir um laudo, para contribuir no final para todo o processo da perícia. Então é uma área bastante procurada, ela é uma área que envolve duas possibilidades. Uma é o concurso público, o concurso público federal é o mais atrativo, sempre tem esse concurso público buscando farmacêuticos. O salário inicial hoje para um perito criminal na área da farmácia, um concurso federal é de 25 mil reais, ele é um concurso nacional, claro que é um concurso bastante difícil, porque ele envolve não apenas aspectos técnicos do curso, mas também de conhecimentos gerais, mas eu sempre falo para os meus alunos, alguém tem que passar no concurso, tem que tentar e alguém vai passar no concurso. Então é uma grande probabilidade, possibilidade de mercado de trabalho. Uma outra possibilidade, se a pessoa de repente não conseguiu ingressar através do concurso, ela pode trabalhar como consultora. Então qualquer farmacêutico, desde credenciado, ele pode ser um consultor e participar de perícias. Essa perícia ela vai desde substâncias ilícitas, amostras biológicas, a controle de qualidade de alimento, de medicamento, e aí você pega toda a área produtiva que envolve a área da farmácia. Uma pergunta que chegou aqui também em relação ao que se estuda no curso de farmácia. Às vezes o aluno sai ali do ensino médio, não tem muita afinidade, por exemplo, com química, aquela, ah, eu não gosto muito de química, mas queria fazer farmácia. Como é que é essa relação desse conteúdo no curso, professor? O curso, na verdade, ele está atrelado a uma área biológica e a área química. Essa é a grande ideia da associação. Então, a ideia é que o aluno consiga ter uma compreensão, por exemplo, da química, para ele entender uma estrutura de uma molécula que ele vai sintetizar, e nós ensinamos isso aqui no laboratório, os alunos aprendem a sintetizar medicamentos aqui, ele vai aprender a transformar aquela molécula numa outra molécula e aí depois ele vai entender como que essa molécula, do ponto de vista químico, ela vai interagir com o organismo e quais são as respostas biológicas. Então, a nossa química é uma química muito aplicada à área biológica. Então, o exemplo que eu sempre dou para os alunos, que é muito comum os candidatos perguntarem da química, que é um medo que o pessoal tem, que se gera um trauma da química aí no ensino médio. Eu dou exemplo, por exemplo, de você pensar, por exemplo, no AS. Todo mundo conhece o AS, que é o ácido acetil salicílico, que é uma medicação conhecida no mundo todo e que ela pode ser utilizada para tratar a febre, tratar a dor, tratar a inflamação. Muitos idosos usam o AS na dose infantil para tratar problemas cardíacos, para melhorar a circulação, que é o que eles falam que é um medicamento que eles chamam para afinar o sangue. E essa molécula, nós aprendemos a produzir em laboratório e entendemos como é que ela gera todos esses mecanismos no organismo. Também, nós aprendemos em laboratório que eu posso pegar esse ácido acetil salicílico e quebrar um grupamento, um radical lá, uma dupla OH, que é o grupo carboxila, e eu converto em ácido salicílico. E aí eu transformo isso num gelol, que passa a ser uma pomada que eu vou utilizar para a contusão, para atleta, atleta de fim de semana, uma contusão qualquer que eu sofri em casa. Então, é justamente essa brincadeira que a gente faz em sala de aula e também no laboratório, que é para o aluno entender que a partir do momento em que ele modifica uma molécula, ele modifica toda a sua função biológica. Então, esse é o grande eixo que nós temos aí dentro da farmácia. Interessante. Professor, uma outra pergunta aqui. Aprendo a fazer cosméticos naturais no curso de farmácia? Sim. Na farmácia nós temos uma disciplina que é chamada de fitoterapia clínica, porque é uma área que, apesar de ser uma área muito antiga, ela é uma área muito promissora, e considerando que o Brasil é o país das contas medicinais, que é a maior diversidade que nós temos aqui, nós temos uma outra disciplina que chama fitoquímica de plantas, que é onde o aluno vai aprender a pegar aquela planta que ele estudou na fitoterapia e ele vai aprender a manipular essa planta em laboratório. Então, por exemplo, em sala de aula eu vou lá e falo na fitoterapia sobre a castanha da índia, que é uma planta muito popular para tratar varizes. O aluno vai para uma outra disciplina que é fitoquímica, ele vai pegar essa planta, vai fazer toda uma análise química dessa planta, que serve para aprender o controle de qualidade, e ele vai aprender a fazer o gel e a pomada de castanha da índia, que é como manipular esse produto para que ela tenha um fim terapêutico. Nós temos também duas outras disciplinas, uma que é a farmacotécnica e a outra que é a cosmetologia. E aí a farmacotécnica e a cosmetologia é que vão dar o suporte para o aluno aprender a fazer um shampoo, um creme, uma pomada, uma emulsão e inserir nessas bases que nós chamamos os princípios ativos, que podem ser desde princípios ativos naturais a princípios ativos sintéticos. Então, por exemplo, aprender a fazer um shampoo de camomila que o pessoal compra para aclarar cabelo. O aluno da farmácia vai aprender a fazer isso. Mas ele também vai aprender a manipular cápsulas de camomila, que muitas vezes são utilizadas para tratar cólica. Então, a gente consegue trabalhar essa manipulação não só de produtos naturais, mas também sintéticos e abordar desde a área da cosmetologia, mas também a área clínica. Ainda indo nessa linha, professor, mais uma pergunta aqui. Medicações homeopáticas também vão aprender alguma coisa nesse sentido? Sim. Nós temos uma disciplina no curso que se chama homeopatia, que é uma das obrigações até do MEC, porque é uma das especialidades do farmacêutico, e nós temos a carga horária até acima daquilo que é exigida pelo MEC, e nós temos também o aluno, obrigatoriamente, depois da disciplina, ele tem que fazer um estágio em homeopatia. E aí isso vai dar para ele todo o suporte, vai validar para que depois de formado ele possa assumir a responsabilidade numa farmácia homeopática, que também é uma área bastante interessante e bastante antiga na área da farmácia. É importante também, pessoal, observar que muitas grades curriculares, muitas vezes, não incluem a homeopatia na grade. Mas, na verdade, isso é uma condição obrigatória, porque se o aluno não tem a homeopatia na grade durante o curso, depois de formado, se ele não tem a disciplina e nem o estágio, como nós fazemos aqui, depois de formado, ele é obrigado a fazer uma especialização de mais um ano e meio para poder assumir uma farmácia homeopática. E nós já inserimos isso na nossa grade, e o aluno, depois de quatro anos, já está apto a assumir também uma farmácia de homeopatia. Por aí a gente já entende que é uma grade curricular diferenciada, né, professor? Justamente para não formar mais um profissional de farmácia, mas sim um profissional que o mercado exige e que vai poder atuar com excelência na sua profissão. Professor, falando em a parte de atuação, antes vem os estágios, né, e a pergunta aqui da Aline é a partir de que ano começam os estágios, também nessa mesma linha. Aqui uma outra pergunta, queria saber como os alunos são auxiliados no estágio do curso de farmácia. Tá, então, aqui na Unisanta, os nossos estágios, nós já autorizamos o aluno fazer estágio desde o primeiro ano, tá? Então, o primeiro ano é o que nós chamamos de estágio de observação, né? Muitos cursos, muitas universidades não permitem isso, mas nós consideramos que é importante o aluno, o quanto antes, ele ser inserido no mercado de trabalho, porque isso ajuda muito em sala de aula. Então, nós temos aqui o estágio desde o primeiro ano, o aluno ele pode fazer o estágio aqui dentro da universidade, que nós temos aqui o consultório farmacêutico e a farmácia universitária, onde nós atendemos os pacientes que vêm aqui nas clínicas da odontologia e da fisioterapia, porque esses pacientes, eles vêm usando medicamentos, e aí nós trabalhamos para orientar esses pacientes. E nós também temos convênios com farmácias de toda a Baixada Santista, temos convênios com farmácias vinculadas a prefeituras, temos convênio com o CEE. Então, uma coisa bastante interessante hoje é assim, que as empresas, tanto as privadas quanto as públicas, elas buscam muitos alunos da farmácia para serem estagiários, técnicos, porque para a empresa é interessante, até do ponto de vista do custo operacional para essa empresa, mas também que a ideia da empresa é inserir esse aluno lá desde o primeiro ano do curso, ele vai permanecer o tempo todo lá dentro e depois de formado ele já pode talvez ser contratado pela empresa. A grande maioria dos estágios que nós temos hoje para os alunos de farmácia são estágios remunerados, o que também é uma coisa bastante interessante. Então, muitos alunos já desde o primeiro ano já começam o estágio no curso, inclusive sendo remunerados, isso ajuda muito o aluno também a cuchear, ele mesmo acaba cucheando o seu próprio curso. Bacana, então, quer dizer que dá para começar o curso já se inserir no mercado de alguma maneira e isso ajudar até aí a bancar a mensalidade, né professor? Sim, dá com certeza. E hoje, em média, isso tem uma avaliação de empresa para empresa, mas o que o estagiário hoje recebe pela carga horária do estágio, que são 30 horas semanais, 6 horas por dia no máximo, de segunda a sexta, com o contrato, porque nós temos a obrigação de fazer o contrato, assinamos o contrato, nós supervisionamos junto com o farmacêutico que está fora daqui também, temos a questão do seguro que nós cobrimos e qualquer problema que venha a acontecer, nunca tivemos problema, mas a universidade também arca com isso, né? E o aluno hoje, ele recebe entre 600 a 1.200 reais para fazer o estágio, sendo o estágio, além de tudo, validado pelo curso. Muito bom, excepcional. Professor, vamos falar aqui novamente de, acho que isso aqui está em alta agora, a perícia criminal. Dá para fazer farmácia e se especializar em perícia criminal? Tem também uma outra pergunta sobre a especialização, dá para fazer o curso de farmácia e se especializar em farmácia geneticista? Sim, na verdade a farmácia é um curso muito amplo, né? A gente consegue migrar para todas as áreas que envolvem a área da saúde. Com relação à perícia criminal, é claro que nem todo mundo vai conseguir passar num concurso, porque não existe vaga para todo mundo, né? Mas como eu falei, o aluno, depois de formado, ele pode se especializar na área de perícia criminal e ele pode trabalhar como um consultor ou muitas vezes ele vai ser contratado por uma empresa que antes da empresa ter algum problema judicial, ela terá um farmacêutico e vai na verdade dar um norte para aquela empresa dos procedimentos legais que devem ser realizados para uma linha de produção, seja de alimento, de medicamento, de cosmético ou dentro até da própria linha de pesquisa. Então é possível se especializar e mesmo não sendo concursado seguir nessa área. Na área de genética, ser geneticista também, nós temos ex-alunos que hoje estão fazendo mestrado, doutorado, né? Essa área de genética entra muito na área de biologia molecular. Eu tenho ex-alunos hoje que trabalham com sistema de clonagem, né? Eu tenho ex-alunos hoje que é genética pura, né? Nós temos alunos hoje que estão trabalhando com anticorpos monoclonais para tentar desenvolver novos tratamentos para o covid, que isso tem a ver com genética. Quer dizer, eu preciso conhecer a genética do vírus, conhecer a genética humana, para tentar gerar um novo tratamento que consiga conciliar essas duas estruturas genéticas que são diferentes. Uma dúvida que chega, professor, é sobre farmácia ou biomedicina. Qual seria a melhor opção para fazer? Essa é uma pergunta muito frequente que nós temos aí nas feiras, né? Porque o curso da biomedicina hoje, o que ele habilita esse profissional? Habilita a trabalhar na parte de análises clínicas, em laboratórios de análise e laboratórios de patologia, né? O que acaba restringindo bastante em termos de mercado. O aluno da farmácia, ele pode trabalhar também em laboratórios de análises clínicas, também em laboratórios de patologia, só que ele tem outras áreas de atuação. A indústria, a drogaria, a manipulação, a meopatia. Quer dizer, então, hoje nós temos por volta de 72 áreas de atuação na farmácia, o que torna o curso muito mais amplo se comparado à biomedicina. Para você ter uma ideia, nos últimos cinco anos eu recebi muitos alunos que estavam cursando biomedicina, que acabaram solicitando transferência e vindo fazer farmácia, e muitos biomédicos que no mercado de trabalho eles não estavam satisfeitos do ponto de vista profissional e também do ponto de vista financeiro, e eles vieram para cá para fazer o curso de farmácia para eles conseguirem progredir em termos de mercado de trabalho. Professor, a gente tem sempre aproveitado esse momento para falar um pouquinho dos ex-alunos, né? Conta um pouquinho como é que estão os ex-alunos de farmácia da Unisanta, como eles estão atuando, que notícias chegam aqui para a coordenação do curso? É, nossa, como eu comentei no começo, né, da nossa conversa, nós temos um curso aí já bem tradicional, de completando 18 anos, então a gente já formou muita gente, né? Então, hoje eu tenho ex-alunos trabalhando na indústria farmacêutica, em multinacionais, como a Johnson & Johnson, por exemplo, a Pfizer, que é uma gigante multinacional. Eu tenho ex-alunos trabalhando nas prefeituras da região, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, ex-alunos que trabalham em farmácias e drogarias, ex-alunos que viraram empresários porque montaram o seu próprio negócio, ex-alunos que montaram consultórios ou de cosmética ou de acupuntura, ex-alunos que estão fazendo pesquisa, que estão fazendo mestrado e doutorado na USP, na Unicamp, na Unifesp, quer dizer, as renomadas universidades públicas, né? Temos também ex-alunos que estão no exterior, acabaram indo para fora do país, principalmente Portugal, que Portugal também tem uma proximidade muito grande conosco na área da farmácia, inclusive, aproveitando o gancho de falar de Portugal, de ex-alunos que eu tenho trabalhando lá, nós temos também na Unisanta um convênio com a Universidade de Coimbra, onde nós temos alunos que podem optar em ficar de seis meses a um ano fazendo farmácia em Coimbra e depois retornam para concluir o curso aqui. Então, ano passado, nós tivemos um aluno que cursou lá todo o terceiro ano, ele retornou esse ano e ele conclui aqui. E esse ano também nós temos a Vitória, que estava lá, mas por conta da pandemia precisou retornar, né? Por uma questão até burocrática, revolvendo os governos, mas ela, depois que passar tudo isso, ela deve voltar a Coimbra e dar sequência nos estudos lá em Portugal. Professor, a gente ouve toda essa apresentação muito bacana sobre o curso e, às vezes, algum nome muito complexo e tal, e aí, às vezes, o aluno que está lá no ensino médio fica com aquela dúvida, mas será que é um curso muito difícil? Eu vou conseguir acompanhar? Como é que é a trajetória do curso aí, desde que entra? Que disciplinas que o aluno vai se deparar? É muito difícil, não? É, o curso, todo curso, ele se torna difícil a partir do momento que você não se dedica, né? Então, nós temos aqui como exemplo dentro da farmácia, né? O aluno da farmácia é muito interessante porque nós temos alunos que vão de 17 anos até 67, né? Interessante. Porque muitos alunos nossos já trabalham em farmácia ou hospital e eles vieram agora se qualificar para melhorar em termos de mercado de trabalho. Então, isso torna a sala de aula muito madura, porque a gente tem essa mescla de pessoas com mais idade, mais experiência e o pessoal mais jovem, né? E eu tenho esse aluno, por exemplo, de 17, 18 anos que acabou de sair de um cursinho e ele está voando em termos de base de biologia, de química. E eu tenho esse aluno que tem 60 anos e fala, olha, há muitos anos eu não estudo nada, né? Mas aqui nós trabalhamos, o corpo docente, a gente sempre trabalha com a ideia assim, o aluno quer aprender, ele quer estudar, a gente se junta, nós damos a mão para esse aluno e caminhamos com ele. Então, as dificuldades, claro, elas existem em qualquer curso, mas o nosso corpo docente é um corpo docente muito coeso, muito participativo e que contribui muito na vontade da formação do aluno. Para nós, o mais importante é o aluno, eu quero me formar, eu quero aprender. Eu tenho minhas limitações, mas eu quero superar as limitações. Então, esse é o histórico que nós temos aqui. O aluno que a gente percebe que ele está desanimando, a gente vai lá, pega na mão dele, trazemos ele para cima de novo e aí a coisa caminha. Victor está perguntando aqui o que seriam os projetos integrados, interdisciplinares que constam na grade do curso. Tá, projeto integrado, a ideia é sempre que nós tenhamos situações de vivência na disciplina que correlacione todas as disciplinas que o aluno está tendo naquele momento. Então, por exemplo, ele está lá no primeiro ano, ele tem anatomia, fisiologia, fitoterapia, fitoquímica. É claro que cada uma dessas disciplinas nós tentamos sempre integrar os conteúdos, mas haverá uma disciplina dentro do semestre que ela vai consolidar essa integração. O professor, ele vai pegar todas essas informações de todos os conteúdos, ele vai simular situações reais no mercado de trabalho e vai colocar o aluno para trabalhar em cima disso. A partir do segundo ano, essa disciplina é uma disciplina que é o início de atendimento que nós fazemos com os pacientes. Então, o aluno já no segundo ano, ele já tem, através dessa disciplina de projeto integrado, ele terá um contato direto com o paciente. Então, eu sou supervisor dessa disciplina no segundo ano. Então, eu coloco o aluno frente ao paciente e falo, olha, esse paciente agora ele é teu. E aí eu deixo o aluno, ele ter a liberdade e a autonomia para ele criar confiança. E aí, depois que nós sentamos com aquelas informações que ele pegou do paciente, eu falo, está vendo, essa informação é da anatomia, essa informação é da patologia, essa aqui é da fitoterapia. Então, está vendo que tudo acaba se integrando. Então, a ideia dessas disciplinas é a integração. E aquele aluno que hoje faz um curso técnico nessa área de saúde, para ele vai ter muito mais facilidade ao se deparar com a graduação com nível superior? Sim, nós temos aqui também muitos alunos que vêm de técnico em química ou técnico em farmácia. Esses alunos já vêm com uma base, porque ele já vem com uma linguagem que é familiar no curso. Então, esse aluno é um aluno que chega um pouquinho mais preparado. E o interessante é que, quando ele chega, ele chega a falar, bom, eu já sou técnico e eu já estou preparado para atuar no mercado. Quando ele chega aí e fala, poxa, eu acho que eu preciso dar uns passos a mais para eu poder evoluir. Aí, depois que o aluno se forma, ele vem fazer a nossa pós-graduação. Olha, eu acho que eu preciso dar um passo a mais. Então, a ideia nossa no curso é essa, sempre mostrar para o aluno que ele sempre pode evoluir mais em termos de conhecimento. Aproveitando, falando de pós-graduação, professor, essa é uma dúvida, com certeza, de muitos estudantes. Depois que termina a faculdade, o que eu posso fazer? O que a Unisanta oferece nesse sentido de pós-graduação, mestrado, doutorado ou um lato senso? Só para dar uma passada nessa área, professor. Sim, hoje nós temos o aluno após graduado, ele pode ter algumas opções. Ele pode fazer uma pós, que é o lato senso, que seria a especialização. Então, ele vai escolher uma área da farmácia. Então, por exemplo, cosmetologia, ou fitoterapia, ou farmacologia, ou farmácia hospitalar. E ele vai fazer um curso que vai durar mais ou menos um ano e meio. E ele vai se especializar naquilo. O lato senso, a especialização, é mais voltada para aquele profissional que está mesmo no mercado de trabalho formal. Então, eu estou trabalhando como farmacêutico do hospital, eu vou fazer uma especialização que eu quero aprofundar os conhecimentos naquilo que eu estou trabalhando. Ele pode optar também pelo estricto senso, que já seria fazer o mestrado ou doutorado, que nós também temos aqui. E o mestrado ou doutorado, o aluno já vai migrar mais para uma linha mais acadêmica, para ser um docente, para ser um pesquisador, que é diferente do lato senso. E uma coisa que também está acontecendo bastante aqui na Baixada, são as chamadas residências. Nós temos também muitos ex-alunos fazendo residência, principalmente vinculadas aos hospitais, ao Guilherme Álvaro, à Santa Casa. Então, também é bastante comum. A residência seria também como se fosse uma especialização. Nós temos ex-alunos em todas essas áreas. Na residência, no mestrado, no doutorado, no lato senso, em tudo que é lugar, eu encontro farmacêutico formado por aqui. E a gente se tromba aqui pela universidade ou nos hospitais, aí quando a gente vai dar uma olhadinha nos estágios, o pessoal está aí se especializando, se aprofundando no conhecimento. Professor, é comum o aluno aí que está concluindo o ensino médio ter muitas dúvidas sobre a escolha profissional. Então, eu gostaria que você nos desse aqui alguns sinais, alguns indicadores de que, por exemplo, a pessoa que gosta, que tem tais habilidades, aptidão para isso ou para aquilo, é o profissional que vai se dar bem no curso de farmácia. Então, qual seria o perfil deste profissional? De repente, quem está nos assistindo ali vai se identificar com essas características que você vai passar para a gente. Sim, é. Uma característica que é inerente à área da saúde é essa questão de ajudar o próximo. Mas o que eu vejo muitas vezes no aluno que chega aqui, ele fala, olha, professor, eu tenho afinidade com a área biológica, eu tenho afinidade com a área química, eu quero ajudar as pessoas, mas eu não gosto de lidar com o público. Mas como é que eu vou fazer, então? Porque quando a gente fala em ajudar o próximo, ele sempre está pensando em estar em contato com o paciente, estar lidando com o público. Mas o que a gente precisa lembrar é que o farmacêutico, ele pode estar dentro de um laboratório, fazendo um exame de análises clínicas, ele pode estar dentro de um laboratório, numa indústria, desenvolvendo uma nova molécula, ele pode estar dentro de um escritório que trabalha com a burocracia para cuidar de toda essa legislação que envolve a área da farmácia, e tem também essa possibilidade de ter o contato direto com o público. O que é interessante é que o aluno, quando ele chega aqui, muitas vezes ele chega com uma ideia, eu quero ser um perito criminal, eu quero trabalhar com farmácia clínica. Assim, quando eu comecei faculdade, eu falei, eu vou montar uma farmácia. E no primeiro ano, no primeiro mês de faculdade, entrei no projeto de iniciação, me encantei por aquilo, pela área acadêmica, e aí acabei virando professor e pesquisador. Quer dizer, a vida vai te dando caminhos. Mas o importante é o aluno entender que ele pode ajudar as outras pessoas, independente do contato direto ou não com o público. A farmácia dá essa possibilidade, pelo fato de ser justamente um curso bastante abrangente. Eu me lembro, inclusive, professor, que aqui na região, uma pesquisa ganhou uma dimensão tão grande que atraiu até a imprensa internacional, que foi aquela pesquisa ligada à questão dos fármacos encontrados no estuário. Substâncias que foram identificadas aqui no estuário de Santos, e nós tivemos no nosso curso de farmácia, juntamente com o curso de ciências biológicas, participação de professores, pesquisadores, alunos. Então, essa questão também de projetos científicos, pesquisas científicas, isso é muito forte aqui na União de Santa, não é mesmo? Sim, e esse exemplo que você cita é um exemplo bem interessante, porque ele envolve a graduação da farmácia, a graduação da biologia e o mestrado. Quer dizer, é a integração perfeita, porque você tem alunos de graduação, alunos de pós-graduação, projetos de iniciação científica, é uma dissertação de um mestrado, professores da graduação e da pós-graduação envolvidos, e o aluno da graduação enxergando a possibilidade de depois dar sequência no trabalho e quando ele vê o resultado, né? Quando o aluno vê o resultado num artigo publicado numa revista internacional, que gerou um impacto danado, né? Porque a partir do momento que nós utilizamos medicamento, nós vamos eliminar isso, né? E a principal via de eliminação são fezes e urina. E aí nós damos descarga e isso vai cair em algum lugar que cai no emissário. E esses medicamentos vão entrar em contato com plantas, com algas, com peixes, e isso está interferindo bastante no meio ambiente. Então, esse trabalho que você cita, né, além da relevância que ele teve, porque chamou a atenção da comunidade internacional, ele mostra exatamente a integração que nós buscamos aqui na Unisanta. A universidade faz também um congresso, né, professor, que se chama Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, que é o COBRIC, reúne aí estudantes universitários aqui da Baixada, do Estado e do país. Recebemos também até alguns participantes de outros países, né? Como é que é esse congresso de iniciação científica? O aluno de farmácia pode participar a partir de que ano? É, o aluno pode participar desde o primeiro ano, né? Nós temos, claro, os nossos projetos de iniciação científica, sempre que se abre o edital, nós passamos na sala de aula, avisamos os alunos, né, dos projetos de iniciação que nós temos, aqueles que têm interesse, eles podem se cadastrar para participar do projeto, mas tem aquele aluno que ele fala, eu não tenho tempo de me dedicar ao projeto, mas eu gostaria de melhorar também o meu currículo e conhecer um pouco dessa área de pesquisa. Então, eu já fiz vários trabalhos com aluno que trabalha em hospital, num sistema de horas de 12 por 36, e nós coletamos dados desse aluno que está dentro do hospital, e transformamos isso num trabalho que foi apresentado no COBRIC, que foi bastante elogiado, e além de ser importante do ponto de vista científico, né, e nós temos a participação bem expressiva da farmácia nesses congressos, né, é importante também para o aluno enxergar as probabilidades que ele tem como formação, né? Não apenas aquilo que ele está trabalhando, que ele vai se formar e que vai ficar, mas ele enxergar outras possibilidades, e também a questão do currículo, né, a questão de melhorar o currículo hoje é bastante importante em termos de competição com o mercado de trabalho. Tá ótimo, professor. Então, eu gostaria aqui para a gente encerrar, se o senhor pudesse fazer um convite, assim que passarmos todo esse período aí de isolamento, de quarentena, para que aqueles que tivessem interesse em conhecer a nossa parte aqui de farmácia, a nossa clínica, nossos laboratórios, pudessem estar participando aí de um bate-papo aí realmente presencial, assim que a gente puder. Por favor. Então, que aqueles que tiverem interesse, né, passando esse momento aí, nós estaremos aqui no presencial, prontos para recebê-los, né, estamos aqui todos os dias, é só agendar o melhor horário, o dia que você pode vir para cá, e aí eu vou ter o maior prazer de apresentar toda a nossa estrutura, sala de aula, biblioteca, os pacientes, com a maneira como nós atendemos na clínica, porque nós atendemos através do consultório farmacêutico, então, dentro de cada uma das clínicas que nós temos aqui, nós temos um consultório que é uma área de atendimento da farmácia, e também apresentá-los à estrutura dos nossos laboratórios, laboratórios de química, de microscopia, de anatomia, cosmetologia, homeopatia, toxicologia, perícia criminal, então, para que vocês possam não apenas olhar a estrutura que nós temos, mas, se possível, vir aqui quando nossos alunos estão aqui, porque o melhor termômetro que nós temos dentro da Unisanta, dentro do curso de farmácia, é o próprio aluno, né, o nosso aluno é o nosso maior divulgador, porque o nosso aluno, ele tem prazer de estudar aqui conosco, então, fica aberto aqui o convite a todos que quiserem conhecer a nossa estrutura e também fazer um bate-papo aqui com a gente. Legal, professor. Olha, cada profissão que vai passando, a gente vai ficando aqui empolgado e dá vontade de fazer todas elas, porque é apaixonante e é gostoso de ver a paixão mesmo dos profissionais que fazem parte aqui do corpo docente, da coordenação, da direção dos cursos da Unisanta, são pessoas que você vê nos olhos, né, a paixão pelaquela profissão, eu acho que isso faz toda a diferença, né, pra que você seja também um profissional de sucesso. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso curso de farmácia aqui da Unisanta, a gente vai passar pra você um link, a gente tá colocando aí no chat, é unisanta.br barra cursosunisanta, tá bom? Lá você vai encontrar um pouco mais de informações sobre o curso, e também, se quiser conhecer depoimentos de ex-alunos que já estão inseridos no mercado de trabalho, unisanta.br barra talentosunisanta. Quem sabe você vai se tornar também um talento aqui da nossa faculdade de farmácia, vindo estudar com a gente aí o quanto antes, as portas estão abertas pra você, e como a gente prometeu pra conhecer um pouco da nossa estrutura, a gente vai passar agora um vídeo que mostra aí também a clínica, os nossos atendimentos, um pouquinho mais do nosso curso de farmácia aqui da Unisanta. Pra vocês. Nós vivemos experiências maravilhosas, quando a gente entra na faculdade a gente nem imagina tudo que a gente vai vivenciar. A experiência aqui no Santa é incrível, fisioterapia a gente tem prática desde o primeiro ano, colocando em prática tudo que a gente aprende em sala de aula, e essa vivência maravilhosa. O aluno encontra um curso de formação de um profissional extremamente reconhecido no mercado. Ela prepara o aluno de uma forma teórica e prática primorosa. Nós somos a única escola, acho que uma das poucas escolas no Brasil, que dá uma formação prática em todos os anos da formação do aluno. Temos um curso que tem cinco anos de duração, um curso praticamente integral. A clínica funciona como um laboratório de atendimento, é uma clínica voltada, aberta pra comunidade, nós temos o atendimento gratuito aí pra comunidade. Pode trabalhar aqui na piscina, pode trabalhar na parte de mecanoterapia, dá pra explorar várias áreas, dá pra explorar vários tipos de equipamento. Tem sido muito proveitoso pra mim, eu tenho aprendido muito com isso e me desenvolvido também. A partir do terceiro ano já é uma atuação direta com os pacientes, aqui dentro da clínica, isso também no quarto ano, aqui na clínica, nos hospitais da cidade, na Santa Casa, na Beneficência Portuguesa. As minhas expectativas com o curso, elas afloraram. Então, é uma vivência intensa, desde o primeiro ano, por favor. Eu acho que o principal diferencial da Unisanta no curso de fisioterapia é justamente o corpo docente, que é muito preparado, nós temos professores muito bons, eu acho que a gente tem uma base muito forte, tanto teórica como prática, aqui no curso. Quando a gente entra aqui, nós ouvimos que somos um dos melhores cursos de fisioterapia do país. E a gente só vai ter certeza disso depois que a gente sai daqui. Eu me sinto bastante preparada para isso, para começar a trabalhar na área que for. Eu entrei para o curso de fisioterapia com essa intenção, de me tornar útil na vida das pessoas, poder, de alguma forma, auxiliar a experiência de vida das pessoas. A fisioterapia, acima de tudo, é você devolver à pessoa o sentido. Eu acho que farmácia é uma forma de você ajudar o próximo. Além de você estar dentro de um laboratório, manipulando uma medicação que vai para uma pessoa ser ajudada, você também pode conversar com ela. O farmacêutico, ele não tem somente que entender da parte química, da parte do medicamento, mas ele também tem que entender a parte emocional da pessoa. Então, eu acho que esse é o ponto forte da carreira, você ajudar o próximo. Cara, é muito bonito. Você tem experiências incríveis. Nós temos uma preocupação muito grande em colocar uma aplicabilidade de todos os conceitos teóricos que os alunos adquirem em sala de aula. Já no primeiro semestre, a gente teria aula prática. Então, nós temos aí toda uma estrutura de laboratórios para que os alunos possam vivenciar as diferentes áreas de formação da farmácia. Então, tudo que a gente consegue ver na teoria, depois a gente acaba comprovando na prática. Principalmente da dinâmica, assim, do aprendizado. Porque, assim, ele vai pegando o costume de estar no laboratório, estar fazendo uma experiência, por exemplo, estar manipulando uma cápsula. Nós temos também uma parte prática relacionada à parte da atenção farmacêutica, no nosso consultório farmacêutico, a nossa farmácia universitária, onde os nossos alunos atendem os pacientes que vêm até a universidade. Eu atuo na área da... lá na clínica de fisioterapia. A gente realiza aferição de glicemia, aferição de pressão arterial. Nós pegamos as receitas com os medicamentos, vemos se está tendo alguma interação, algum efeito. Não tem palavras de você poder ajudar. É um diferencial da Unisanta. O mercado de trabalho para a área da farmácia está um mercado bastante promissor. Quando eu entrei na Unisanta, eu só tinha a ideia de que poderia participar da área de drogaria de rede. E hoje eu tenho a noção de que eu posso ir trabalhar dentro de uma indústria. Nós temos hoje 70 áreas diferentes de atuação. O aluno, ele entra pensando em ter um contato direto com o paciente, mas ele vivencia nos estágios e atividades extracurriculares. Se não é esse bem o perfil dele, então ele pode migrar para uma outra área. A faculdade acaba preparando para qualquer área que o farmacêutico formado aqui possa seguir. A todos os interessados em cursar farmácia, ou aqueles que ainda estão com dúvida com relação a seguir nesta área profissional, que venham até a universidade, venham conhecer a nossa estrutura, tanto de sala de aula, quanto de laboratórios. Qualquer dúvida, vocês podem também entrar no site www.unisanta.br que você tenha também o orgulho de ser do Santo Cecília.